Música Reconquistar o que eu perdi Eu sei que vou tentar me destruir Mas vou me reconstruir Estar mais forte que a ti E quando a maldade aqui passou E a tristeza fez a dor Pois é você me fez Fala galera, eu sou Daniel Vieira Um beijo grande pra vocês Tamo junto com o jornal A Voz do Baixo Sul Tamo junto, olha a imagem do show aí Música Alô Tiago, Alô Fábio, Jornal A Voz do Baixo Sul avisa que boyzinho Rei da bregadeira na junta e misturado com vocês A parceria tá formada Ela mexe com a ponta, o som no solinho Tem outra também que sucesso no do boyzinho Agachar, levantar, agachar, levantar A novinha tá fazendo a dança Ayña Carro E a novinha gostou O vinho fazendo a dança A novinha gostou O vinho fazendo a dança Eu fiquei viajando, no tamanho da copança Eu fiquei viajando, no tamanho do Jair e Nutella Vou agachar, levantar, agachar, levantar, agachar, levantar As roupinhas já fazendo a dança, vou agachar, levantar, agachar, levantar Vai agachar, vai agachar, vai agachar, vai Toda a jança, uma volta da galvinha, vai agachar, 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 vai agachar. Estou aqui para avisar vocês que estão ligadinho, o Jornal, a Voz, no baixo sul, é um play, ver o sucesso é assim. Encontrei uma novinha do bumbum deliciante Vem, 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 vem Que bumbum é esse? Que bumbum é esse? Que bumbum gigante sucesso Que bumbum gigante sucesso